A rapaz já tá sorteira, todo ele anda enganado Pensa que o casamento é um docinho açucarado Não sabe quanto padece o pobre dos homens casados A envelhecer no pobre que bebe só de ordenar Nós chegamos em casa da roça, de tardizinha cansada De lutar o dia inteiro, sempre em serviço pesado Põe a comida no prato, mas não fome sossegado Porque a mulher fica em roda, só dando parte de errado Preciso comprar um vestido, que o meu tá muito salvado É sempre batirão quara, já dei do ano passado E a roupa branca também, já hostil todo bordado Sabatinho nem se fala, tá camberta e carcanhar Ela fica indignada, fala com o dedo encerrado Vai até onde sair, tem que fazer meu mandato Seu cara de sem vergonha acabou por desacusar Se não fosse eu ter juízo, eu já tinha de abandonar Só indo ele se pesa, responde, ai querado O que você quer que eu faça, se meu ganho não tem dado O dinheiro anda curto, ninguém me vê desviado E o patrão já avisou, que não dá mais adiantado Coitadinho fica com medo, começa a falar engasgado Fazer uma vida dessa, mas antes de morrer focado Ai, mas sobe pro céu, nem limpinha de pecado Nem passar no purgatório, porque já vai expurgado